. . . . . Ei! 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 Bora, tel! Bora, tel! Vamos, Daniel! Vamos, tel! Bora, tel! Olha tudo, bê! Bora! Bora, Teuzão! Bora! Bora, Teo! Aê! Aê! Passou! Aê! Aê! Bora, Teo! Chega uma pegada, Teo! Chega uma pegada! Mata a perna! Isso! Chega, mata! Parabéns demais, Teo! Bora! Bora! Mata ele todo aí, Teo! Ele também é bondinho! Isso! Ele também é bondinho, Teuzão! Isso! Chega uma pegada perna! Isso, Teo! Doelinho junto aí, Teo! Isso! Tá certinho! Uma perna e a outra na mão! Isso aí! Ele tem nada aí, Teo! Pra arrumar nada ele! Isso! Quando tenta afastar, você cruza! Boom! Doelinho! Boa, Teozão! Tem uma posiçãozinha aí, Teozão! Vai! Não vai arrumar nada, Teo! Isso! Quando desce, fica a perna! Já sabe o que ele quer aí, né? Boa! Boa, Teozão! Não vai arrumar nada! Boa! Fica a perna, Teozão! Não vai arrumar! Ele quer a lapela aí! A lapela tá em casa, Teozão! Na lapela tá em casa, Teozão! Isso, Teozão! Não vai arrumar nada! Boa! Boa, Teo! Boa! Pesa! Boa! Boa, Teo! Boa! Pesa! Aê! Aê! Segura! Aê! Bora, cola a cabeça! Aê! Passou! Bora! Bora, Teo! Boa! Tá lindo! Boa, Teo! Tá lindo! Boa, Teo! Tá lindo! Tá lindo! Só seguir ele! É só seguir ele! Tá lindo! Tome a vantagem na frente só, Teozão! Vai começar a abrir pra ganhar uma boa coisa aí, bicho! Isso! 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 Boa, Teo! Boa, Teo! Por cima de tudo! Mindo! Aê! Aê! Foi! Fecha o que tu vê o teu! Aê! Foi! Boa! Boa! Boa, Teo! Boa! 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 Aê, calzão, lindo! Aê, calzão, lindo!